2022 iniciou cheio de transformação aqui na comunidade Rio Velho, porque esse é o objetivo do projeto Novo Rio Velho, a transformação. A empresa Crona, patrocinadora do projeto, irá embelezar 15 casos aqui da comunidade, juntamente com os alunos de designers da Univille. Nós faremos uma grande ação no dia 15 e 16 e toda a comunidade joinvilense pode participar dessa ação. Venha com a gente e nos ajude a transformar a vida da comunidade Rio Velho através de ações culturais, sociais e através do voluntariado. Nós contamos com vocês!